Sob a temática o que se diz, o que se faz, o seminário uniu participantes para debater os novos caminhos tomados pela comunicação. Um dos convidados foi a jornalista Eliane Cantanhede, colunista da Folha de São Paulo. Qualquer coisa que aconteça na Europa, nos Estados Unidos, na África, você aperta um botão e a informação circula muito rapidamente e muito difusamente. O desafio da mídia tradicional é não apenas informar o fato, mas saber analisar, contextualizar o fato e evidentemente as pessoas que têm mais conhecimento, conhecimento específico ou muita experiência como jornalista, opinar sobre o fato. Existe uma transformação, independentemente da plataforma, se é uma plataforma impressa, se é televisão, se é rádio, o que importa na mídia é o conteúdo. E isso vai ser hoje, amanhã, daqui a 100 anos, espero que daqui a mil anos. Entre os temas abordados estavam o leilão do pré-sal, as manifestações do mês de junho, além da relação entre a mídia e o governo. Outro ilustre convidado foi o sergipano natural de Frei Paulo, Anselmo Góes, que é colunista do jornal O Globo, e fez uma palestra intitulada A Terra Treme, a imprensa também, sobre os impactos das novas tecnologias e a rapidez da informação. Essas redes sociais, essas redes principalmente, jogaram o mundo de pena para o ar, e afeta a vida de todo mundo. Afeta a vida das pessoas, afeta a vida das instituições, afeta muito a vida da imprensa. Nós somos bombardeados, nós hoje temos como concorrente direto essas mídias sociais, Twitch, Facebook, então é um mundo, para usar o nome de uma banda, da RPN, que é uma revolução por minuto. Então a ideia é um pouco essa, é falar um pouco desse mundo em transe, desse mundo em que nenhum de nós, eu garanto, vai morrer de tédio, porque é muito agitado esse mundo. Você debater mídia e sociedade, você se orienta para aquilo que é fundamental numa democracia, que é a liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão está consolidada na nossa Constituição Cidadã, que foi comandada por Ulisses Guimarães, e que agora em outubro está fazendo 25 anos. Eu acho que não tem nada mais importante para a democracia do que a liberdade de expressão. E eu vejo dessa forma este seminário.